Vamos dar continuidade ao nosso curso de psicomotricidade. E agora no módulo 3 vamos falar sobre natação, psicomotricidade e desenvolvimento. Damasceno relata no seu livro sobre as diversidades encontradas pelo bebê e pela criança nos seus primeiros anos de vida. O autor fala sobre a importância da psicomotricidade aquática para a criança e relaciona a sua história líquida, ou seja, mostra que a vida do bebê está envolvida dentro da barriga da mamãe pelo líquido amniótico que o protege e que mantém a sua temperatura que está inteiramente ligada à corrente sanguínea da mãe. Ao nascer, o bebê se depara com milhões de informações como luzes, vozes, sons diversos, imagens, o frio e isso tudo acaba se tornando um grande trauma para uma criança que procurará calento no colo da mamãe. Essa estrutura de toque, afago, carinho, principalmente o colo, cheiro da mãe tornam-se as principais relações de sociabilidade do bebê pois começa a estruturar então relações consigo mesmo e com os outros também com as relações de afetividade e emoções. É nesse aspecto que a água se torna um meio eficaz de outras relações para o bebê através de um meio que já é o campo de conhecimento da criança desde a sua vida intrauterina. Essa estimulação feita dentro da água... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Água é, na verdade, um estudo sobre a história de vida da criança. Suas frustrações, medos, aceitação e por aí vai. Nas atividades dentro da água, são solicitados os canais esteroceptivos, sinais do meio externo captados pelos órgãos dos sentidos. Os canais também proprioceptivos, que é a situação do corpo no espaço, e os canais interoceptivos, que estão ligados à vida orgânica e vegetativa, de outros níveis também. A psicomotricidade aquática trabalha vários movimentos amplos e trabalhando também melhor a corporeidade da criança. Nessas aulas, o professor trabalha em conjunto com a criança, desenvolvendo assim noções do espaço, flutuação, equilíbrio, assim como todos os termos abordados pela psicomotricidade, que são coordenação motora global ou ampla, lateralidade, equilíbrio, que nós já citamos nos outros módulos. É importante ressaltar a diferença entre a psicomotricidade aquática de uma aula de natação lúdica, que visa o ensino da natação com atividades livres para uma diversão. Em suma, as aulas de psicomotricidade aquática são mais complexas, porque essas aulas trabalham e observam os aspectos de integração sensorial, aspectos familiares e emocionais, como também sua relação com a água, e a influência que esse meio age sob o meio psíquico da criança. São aplicados movimentos e atividades direcionadas para o desenvolvimento completo dessa criança, diferenciando assim das atividades lúdicas de livre aspecto sem interações específicas da atuação da psicomotricidade. Sendo assim, é necessário um planejamento de atividades que atinjam os objetivos pontuados de cada aluno. Lembrando, cada aluno tem a sua experiência e a sua vivência diferente do outro. Mas este planejamento pode durar várias semanas de acordo com a atividade dessa criança, de acordo com o que ele vai se adequando às aulas. Nós estamos terminando o nosso modo. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti